Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live, a nossa live semanal Encontro Marcado com a BPSL. Eu sou Roberta Prescott, jornalista, editora e idealizadora do site Adestramento Brasil. Fui convidada por Ismael Silva, da BPSL, a quem eu agradeço desde já, para conduzir essa série de bate-papos aqui no Instagram da associação. O convidado de hoje é Tonico Pereira, a quem eu chamo neste momento. Lembrando, para todo mundo que participa, comentando, seja que pela caixinha. Essa é a live número 39 e se você perdeu alguma, pode conferir no nosso IGTV. Tonico, foi muito rápido, Ágio, muito obrigada. Prazer em tê-lo contigo. Boa noite, prazer, obrigado pelo convite. Foi fácil, não caiu mais a internet, caiu a internet o dia inteiro aqui e agora não caiu, tá bom. E de onde você fala? Eu tô aqui no escritório da CCR, que é na Jafé 222. Ah, mas São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo. Ah, então tudo bem. Tonico, muito obrigada por ter aceitado o convite do Ismael, em nome dele e da BPSL. Já agradeço antecipadamente a sua participação. Como você sabe, toda quarta-feira, 19 horas, a gente bate um papo com algum criador do Puro Sangue Lusitano e a ideia aqui é compartilhar ideias, é entender um pouquinho da sua filosofia, do que está por trás da criação, do que você pensa para a raça. E para começar, eu sempre coloco todo mundo na mesma página e eu queria que você contasse um pouquinho de como que você teve contato com o Lusitano, como começou a criar, compartilhar um pouquinho com a gente. Olha, vamos lá. Eu comecei a conhecer o Lusitano quando eu era pequeno, com as conversas do meu pai. Meu pai era um fanático criador de cavalos e mulas e o que fosse, e de gado também. E aí, a minha recordação mais antiga que eu tenho é quando eu ganhei uma égua que chegou de Portugal, chamada Dinâmica. Era uma égua preta, eu ganhei quando eu tinha oito anos de idade. Foi quando veio o Broquel, que era da Cudelaria Nacional de Ponte Boa, junto com cinco éguas ou quatro éguas. E foi uma importação muito importante. Era um cavalo que, se fosse hoje em dia, seria com certeza o mais lindo cavalo de adestramento que o Lusitano já teve. Era um cavalo turdilho, quase branco, de um metro e setenta. Ela era super de esporte, linhagens muito das grandes linhagens espanholas e da Cudelaria Nacional e linhagens Andrade também. Foi um cavalo que, na reprodução, ele teve altos e baixos, ele nunca teve grandes médias. E era um cavalo que estava inscrito no livro antigo de registro de adultos como um cavalo de ensino. Ou seja, imagine que ele só não devia fazer espaguete e carbonato. Faz tudo o que fazia. Era espetacular. E esses cavalos ainda vieram de navio. O meu pai os recebeu no Porto, no Rio de Janeiro. Isso era em 72. E, pasmem, havia greve de algum serviço público brasileiro. Então, meu pai, junto com pessoas que o ajudaram, eu imagino que o nosso querido tio e anfitrião Carvalho Nunes, junto, eu me lembro que ele andou por dois quilômetros puxando o broquel pelas ruas para ir para um outro lugar onde não havia greve para poder fazer o ingresso de cavalos que tinham ficado um tempão no navio. E aí começou a criação do meu pai. Foi quando eu... E que ano foi isso de novo? Em 1972. Tá. Já se vão aí, 50 anos quase, né? É. O meu pai foi em 1971 para Portugal, para cavalos árabes. E acabou conhecendo os cavalos lusitanos. Ele ficou muito emocionado com tudo o que ele viu. Já era uma época de instabilidade política em Portugal. E ele acabou tendo aí... Conheceu o professor Monteiro, que era um conhecedor sensacional, e um homem duríssimo, mas que ajudou muito numa seleção de cavalos de esporte. Até, acho que ainda uns 20 anos depois, se fazia uma prova de seleção de galões duríssima, com os mesmos padrões dos cavalos alemães, norbandos, belgas, etc. Porque o professor Monteiro era muito disso, de medir membros, de ver como que era, não a morfologia, mas o aspecto técnico, funcional. Então, foi o começo, foi isso. E a dinâmica era uma égua absolutamente espetacular. Meu pai também fazia muito isso. Ele dava os bichos, mas era para ele. Ele dava para o filho, mas era dele. Então, a dinâmica, eu me lembro que era uma égua, numa época em que as pontuações flutuaram muito ao longo do tempo. Como isso sempre foi subjetivo, teve épocas mais bondosas, épocas mais agudas. E ela veio numa época onde era tudo muito rígido. E era uma égua de 80 pontos. Era uma égua absolutamente... Uma super pontuação, então, né? É, foi espetacular. Porque esse começo todo da associação, e eu também aqui paro para fazer uma homenagem para o meu querido pai, Paulo Gavião Gonzaga, que está nos escutando em alguma dimensão aí, junto com o Cecília, que graças a Deus está aqui, e outros. Mas alguns desses animais que vieram nessas primeiras levas, com o meu pai, com o doutor Paulo, com os precursores, também, óbvio, doutor Enio, Mireles, Abel, Pinho Maia, até o Rolim, pessoal de Recife, dona Regina, seu Mário Tavares, querido Arnaldo Ganck, todo mundo trouxeram sangues muito importantes e sangues que não estavam tão na moda, mas eram sangues muito consistentes, muito de cavalos e éguas muito importantes, que vieram sangues que hoje fazem muita falta. Mas que, graças a Deus, quando a gente vê cavalos aí, como o Escorial, com o João Vitor, e outros cavalos fazendo coisas espetaculares, a gente vê que o Lusitano serve realmente para todas as coisas, e passados alguns modismos e um excesso que se ouve de show e de preocupação com exposição, que a nossa casa mesmo passou, muitas vezes você tem que se adequar ao mercado porque você não sobrevive. Exato. Eu deixei de criar, eu e Tatiana e Otávio, Luísa e Sofia e Tomás, a gente não aguentou o ritmo financeiro e o ritmo de energia que você precisa para criar a grande. Porque criar a meia boca para a gente, para a nossa cultura top, nunca serviu. A gente nunca vai conseguir encarar, fazer uma coisa nota 7. Ou é para ser nota 9, ou então a gente vai torcer para caramba para um monte de gente. Então, eu, quando vejo o João Vitor e o Escorial, eu estou ali junto, em algum lugar, olhando e pensando junto. Quando eu vejo Interagro, Interagro e vejo Volga e vejo Luizinho e vejo todo mundo, eu falo, nossa senhora, vamos torcer muito. E é para ser nota 9, não adianta. Eu não admito, eu nunca fui criado para admitir Brasil tomando 7x1 da Alemanha, sabe? Então, é um pouco isso que foi também a nossa criação, os amigos espetaculares, então, Tio G, Zé do Ovo, Zé Roberto, todo mundo, eu vou esquecer, André, Menezes Cortes, todo mundo, tanta gente aí, os Tio Zan da vida, todo mundo aí, Pascoal, são pessoas, são grandes apaixonados de cavalo, que também, eu acho que entraram muito dentro de uma coisa que era, não é sobre criar cavalo, é sobre criar história. Essa foi a grande paixão. A paixão foi muito mais... Fazer história, né? Fazer parte dessa história. É, e você vivenciar essa coisa de ir lá e pagar o pedágio, os portugueses sempre cobraram um pedágio caríssimo, né? Os portugueses são grandes mercadores, e, então, você paga um pedagião para criar, e para criar bem, e para ter o respeito, e para ser respeitado, e etc. Mas, no fundo, sempre foi isso, cavalos espetaculares, com alma, com histórias, com essa miscigenação toda, luso-brasileira, moura, África do Norte, etc., os berberes, e tudo mais, que fizeram esse cavalo espetacular, essas éguas espetaculares, né? E eu, o Zé Vitor, tinha me pedido para falar sobre grandes cavalos e grandes éguas, top. É, ele colocou aqui, as perguntas já começaram a chegar, eu estou aqui, entre o Instagram e o WhatsApp, e aqui na web, mas vamos lá. o Vitor Oliva pergunta, Tânico, me conta quais são os cinco cavalos mais importantes da top, e quais foram as cinco melhores éguas? Olha, eu vou falar mais do que cinco cavalos, porque, assim, o mais importante de todos que começou tudo foi o Broquel. E a gente já tem o neto dele ainda vivo, que o Miguel e a Tereza gentilmente venderam para um condomínio que eu faço, fiz parte, que é o Ulisses do Volga, que ainda está vivo lá em casa, um cavalo incrível, com essa família aí, os Tavares de Almeida, que são, além de serem pessoas incríveis e grandes, criadores, apaixonados, então a Tereza fazia hipismo clássico com ele e fazia provas bacanas, o cavalo foi campeão paulista sênior, etc. Então o Broquel foi muito importante, o mais importante cavalo para mim na raça foi o Babel aqui no Brasil, porque ele serviu de trampolim para que todo mundo pudesse criar cavalos com uma alma, é um cavalo espetacular do Ferro Ortigão Costa, eu o vi várias vezes fazendo uma coisa que era inacreditável, ele era um cavalo mansíssimo, que toreou e bem que numa época em que portugueses e espanhóis se degladiavam menos, ele foi campeão ibérico, e não me perguntem qual é a proporção disso na época, mas era muita coisa, mesmo que tivesse só cinco cavalos concorrendo, eram cinco cavalos que entre portugueses e espanhóis foram para uma exposição para julgar um cavalo que na época era o mesmo, ou era muito parecido. Uma exposição aqui no Brasil? Não, 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 isso... Não, em Portugal. Foi em Sevilha, ele foi campeão década de 60, campeão ibérico, e era um cavalo que eu vi várias vezes com grandes equitadores, você podia pedir para ele fazer o que você quisesse com ele, mas jamais ele permitiu se montar com um chicote. Podia ter o cavaleiro que for, ele era mansíssimo, colocava um chicote, ele virava uma mola e ele conseguia ejetar a pessoa a uns dois metros de altura, ele nunca aceitou ser chicoteado. Era um cavalo... Está velho! E era um cavalo que eu vi vários descendentes dele, e aí os queridos tio G, Zé do Ovo, Zé Roberto também acompanharam muito isso. A gente sabia muito as linhagens de Babel, porque quando você ia fazer a lida no campo com gado, a gente tinha bastante, tinha 6 mil cabeças na fazenda, então os cavalos eles iam para ali, no campo sempre, os garanjões, os filhos de garanjões, tudo, e as descendências do Babel sempre ia morder o gado. Você já sabia, a maioria burchava a orelha e ia passiva para morder. Então, esse tipo de coisa, dessa alma, para mim, foi sempre extraordinário, e óbvio que junto com ele o afiançado de Flandes, criação do Patrício, foi comprado pelo meu pai com um ano e meio, dizem que uma das grandes e sonoras bebedeiras já vistas, que para convencer o Chico Patrício, mesmo o meu pai muito amigo, foi uma grande bebedeira, o afiançado era um cavalo também que era absolutamente espetacular, como eu não sei qual era o nível de energia que ele tinha dentro dele, mas ele era meio que nem o da Marvel, sabe? Ele separava os mundos, e você sabia as descendências dele, sempre sabe até hoje o que vem de descendência dele, e aí com certeza em cima disso, eu acho que vieram o Ocioso, que foi não como reprodutor, mas como uma quantidade de energia bruta num cavalo e como beleza foi descomunal para mim, o Xamã do Top, que foi o cavalo mais completo em termos de força e de empuxo que eu já vi, o quadro, que foi o mais completo e o melhor deles como reprodutor, disparado, ele é um refazedor de coisas, o Sargento, que foi um cavalo lindo e muito especial, e que se não ceifar, como ele ceifava, como Ocioso também, teria sido um cavalo mundial, e é também super, é uma genética que eu acho incrível, e um cavalo que eu tive, dois cavalos que eu sempre vou ter muita saudade, um é o quemético do top, que a gente acabou vendendo para o Rubão, o Hermílio, que também foi um cara que sempre gostou de cavalo, e nunca teve a super sensibilidade do Luizinho, o Luizinho é, assim, é o melhor criador que eu conheço no all around, e uma sensibilidade espetacular, o quemético foi o cavalo mais completo que eu já vi, para o que a gente quisesse ver, para concurso completo de equitação, para doma vaqueira, doma de campo, para o que fosse, e por fim, eu nunca vou conseguir esquecer o Navarro, que era um cavalo dos irmãos Resina, com olhos de fogo, um cavalo com nítida influência boa de cavalo árabe, nítida influência, e eu me lembro quando eu abri a baia, quando ele chegou no aeroporto, ele, era exatamente o que tinham me falado, era um cavalo de guerra, e o cavalo era um incrível, eu me lembro uma das últimas exposições divertidíssimas que eu tive na época de São Amaro e eu estava com ele e o doutor Paulo com o Carvalho Nunes na atrelagem e o Navarro cismou de querer morder a atrelagem. Era sensacional, que cavalo espetacular, arqui e a descendência do Navarro, eu se pudesse hoje fazer alguma alquimia com as coisas todas, então, com grandes sangues Interagro e Volga e Ilha Verde e Luizinho, etc., eu ia fazer grandes composições, a Simone Novak também, claro, Fischer, grandes criadores, eu iria fazer uma composição muito em cima do quadro com o Navarro, porque a hora que acertar alguma coisa, vai ser, sei, um motor V10 transformado em elétrico, sabe? vai poder ir para a COP26, ao mesmo tempo que vai poder andar em Interlagos, vai poder fazer o que for, então, realmente um cavalo espetacular o Navarro. E as éguas? Falando das éguas, todas as Pinto Barreiros que não morreram, mas principalmente a Andorinha e a Pistola, porque eram fora de qualquer definição de beleza, Andorinha foi a égua mais linda que eu conheci e a Pistola era uma égua espetacular, raçudíssima, mas que tinha um problema, os animais Pinto Barreiros com o tempo, eles tinham o janguete deles, ficava laciado, né? A própria Simone acabou tendo Garanhão Pinto Barreiros e Dona Regina teve égua, etc., depois Dr. Paulo e Cecília também, os laço de alma vestido de cavalo e égua. Tem uma pergunta que eu vou aproveitar esse gancho que é com relação qual a linha do musiciano que você... Só uma coisa. Pode falar. Não, é só para falar que Andorinha e a pistola. A Zalinka depois que foi uma égua de nível mundial, né? Uma égua que a gente teve, agora está me fugindo o nome, a gente teve a esmeralda que era montada pelo Antônio Cotã, era uma égua que não era fértil, então ela era, ela lembrava um garanhão e era a égua mais bonita e também que eu que eu me lembro, uma das éguas mais completas e incríveis que eu já vi e óbvio que a gente tinha uma égua chamada Nicotina que era um negócio, eu nunca vou me esquecer de ver o Lucianinho, o Luciano Pereira Alves puxando ela e e aí chegava uma hora que ela ligava uma quinta marcha depois ela ligava uma sexta marcha e era era um era um negócio que não não parava aquela acho que também a escala era muito grande e a sensibilidade do meu pai ainda maior isso acabou permitindo que ele chegasse mais rapidamente numa numa linhagem top né e que era era muito baseada em Cudelaria Nacional ou Fonte Boa né quem é mais velho fala Fonte Boa quem é mais novo Cudelaria Nacional algo que como depois ficou no estado português e ficou esquecido de uma maneira diferente na seleção talvez do que foi Alter Real teve uma outra resolução né então eu vejo que Alter Real tem uma preponderância hoje muito grande naquilo que se procura nas linhagens mas naquela época a Cudelaria Nacional era muito próxima dos ideais dos Andrades e de outros grandes criadores de cavalos maiores mais fortes você nunca vai conseguir ter nada sem ter isso mas nunca vai conseguir ter nada sem ter Sangue Veiga né Veiga e seus primos e seus tios e seus sobrinhos né então de Coimbras a Quinas a o que for são espetaculares e ainda bem que são coisas diferentes sabe eu acho que a riqueza está na diversidade o o lusitano deveria ser entendido por essa diversidade né o doutor Paulo Cecília e todos conseguiram fazer dentro disso uma uma manutenção a gente tem um hub genético na Interagro que é um patrimônio né global de preservação de tudo isso que que foi feito e no fundo todo mundo vai vai se achando dentro dessa diversidade né quais são o que que é que vai me fazer feliz eu por exemplo vou sempre lembrar de algum cavalo fazendo doma de campo ou doma vaqueira ou ou fazendo equitação de trabalho na parte técnica e tudo são as coisas que mais sempre me me emocionaram e isso daí vai te vai te levar um pouco para essa coisa do de onde que você quer chegar mas de novo né eu trabalho com diversidade humana né com todos os meus defeitos e algumas qualidades eu tento enxergar um mundo mais diverso e lutar por um mundo mais diverso o lusitano o cavalo lusitano é uma aula mas é uma aula disso porque são já sei eu é um monte de grandes chatos e borgonha e não sei o que e no fundo você mistura tudo isso e nasce um vinho ainda melhor é é absolutamente é espetacular tô chegando aqui a algumas perguntas vamos lá o o André lusitano do Dick fala Tonico a marca top é incrível por favor voltem a criar dois potros por ano ao menos e o Ricardo Moraes pergunta se você tem plano de voltar a criar e diz volta olha eu acho como eu te falei é algum dia quem sabe eu acho que vai ter eu gosto muito de uma os gregos sempre dividiram o tempo em em duas dimensões a dimensão que a gente ainda tem hoje que é cronos é o tempo medido e cairós que é o tempo da oportunidade e então o cronos está seguindo e o cairós precisa aparecer de novo eu ainda tenho duas éguas em casa doutor Paulo e Cecília me ofereceram coberturas de um grande cavalo que eles têm de linhagem andrade de atrelagem e vai ser um jeito de eu matar a idade do doutor Paulo então quem sabe esse ano a gente tire algum potrinho e saber se elas ainda dão cria uma era uma égua do tio G que ficava lá no Zé Roberto e outra é uma é uma filha do Ventus do Luizinho numa filha do Sargento da Cabocla então é uma égua excelente há poucos anos atrás aí três, quatro anos além da conquista etc mas quem sabe um dia com sossego e sossego financeiro e sem ter exceção de de ficar fazendo coisas chatas eu volte né não dá pra falar não nunca né é o eu acho que se respondeu em parte a pergunta do do André que é que cavalos que você ainda tem comenta um pouquinho sobre o que que ficou você falou em duas éguas né tem são essas duas éguas e o Ulisses Ulisses ele fica comendo Tifton com os dentes que ele ainda tem lá sei eu quantos anos tem letra U mas deve ter uns 25 né acho que sim é um cavalo é um cavalo feliz e nunca mais viu uma baia eu tenho ainda lá o budista o bugango que era do Zé Roberto que ele ele mandou pra lá e tá super bem cuidado um cavalo que eu que eu ganhei de Portugal que é o crânio e que infelizmente ele não foi um grande cavalo de equitação era um filho do Campino mas era um cavalo com um temperamento muito não era um temperamento pra equitação então eles moram no pasto três são entrados felicíssimos esses estão na braquiária agora que nesse final tiveram que entrar numa braquiária e tem essas éguas ainda tem uma égua do tem uma égua achada geografia que é do Pascoal Fineto que eu tomo conta e tomarei conta dela até ela morrer e tem uma égua velha achada saudade que ela vai pro Guinness eu nunca vi porque toda a gente acha que ela vai morrer ela dá uma engolida mas então são as duas são as duas éguas que a gente tem eu preciso lembrar qual que é o nome dela mas ela é descendente da Oceania e é uma iguaça quadro e Oceania e a outra que é a filha do ventos com a cabocla são as duas éguas que eu que eu tenho mas sempre vai ter um um sangue top por aí em algum lugar sempre vai ter foi muito mencionado aqui em todas as lives preciso comentar não sei se você tem acompanhado aqui nossas lives as quartas-feiras mas o top está vamos dizer no topo das menções o Henrique Macedo pede pra você comentar um pouquinho sobre a Quênia do top putz a Quênia a Quênia é uma égua espetacular espetacular filha da andorinha com afiançado que eu saiba está lá em Tugal nunca mais a vi mas era uma égua era uma égua espetacular esqueci também de falar de um criador não brasileiro que é um grande amigo Manfred Bodner que comprou seis ou sete das melhores éguas que eu tinha e levou pra Andalusia e ele tem uma criação muito especial ele é um sujeito também muito refinado que fez deu um grande segmento agora a Quênia era uma égua que deve ter ficado branca como a mãe e deve ter ficado quase tão bonita quanto a Andorinha uma égua importantíssima a Quênia não sei imagino que ela ainda esteja em Portugal O Lourenço Braga vai te colocar na Berlinda agora querendo saber qual o melhor cavalo do top É o melhor cavalo do top pra mim foi o quadro ele era um ele era um cavalo que olha eu me lembro de foto do tio G montando ele com lata de cerveja eu montei e montei várias vezes e os convidados também ele uma vez a gente a gente o emprestou pra Pili Bezembar que montava lindamente bem né Dona Maria Bezembar com toda a paixão dela e ele foi treinado pra competir num sul-americano de adestramento super em cima da hora e ele conseguiu fazer as coisas ele tinha sido campeão de doma de campo de doma vaqueira de equitação de trabalho o Lucianinho atrelava ele na fazenda com surque né aquela aquela charretinha de corrida era um cavalo incrível e agora eu tô tentando me lembrar se foi o Manuel ou foi o Zé Vitor que a gente fez uma um passeio que a gente foi até a beira do rio no rio Paraná lá e a gente entrou e nadou o quadro entrou nadou e etc era um cavalo os dois temperamentos mais incríveis que eu já vi né sempre foram do Pado e do Marfim top o Marfim foi vendido pros Estados Unidos e era um cavalo também cavalos extraordinários de cabeça eu vou pegar o gancho de um comentário da doutora Kelly aqui na live que ela diz o seguinte realmente sempre vai ter um bom ferro top venha ao castanheiro ver sua framboesa do top está no topo do meu plantel e aqui ao longo das maravilhosas a a doutora Clélia é nossa primeiríssima dama aí junto com com Cecília e é muito difícil segurar essa onda e esse todo esse peso e dimensão né que elas seguram aí a doutora Clélia também tem animais espetaculares e desde a época do doutor e com muita paixão e muita ajuda aí ao lusitano eu me lembro perfeitamente da framboesa e espero que em breve eu e Tatiana e os filhos possamos ir lá com o motorista que assim eu posso beber que a doutora Clélia além de tudo recebe lindamente a Cecília também mas lá da doutora Clélia eu tenho que ir com o motorista com certeza eu vou ver eu li o comentário dela que eu gostaria de em todas as lives aqui o top foi muito mencionado que nem eu comentei anteriormente eu queria que você avaliasse essa importância do aras pro lusitano no Brasil né e ao longo desses anos como que se deu essa evolução e qual o seu sentimento hoje de olhar pra trás e ver tantos cavalos importantes ainda presentes nas criações eu vou eu vou só mudar aqui pra não atrapalhar um colega que chegou não, não é assim a paixão que foi dedicada a energia e e a quantidade de tempo eles acabaram montando o legado a grande importância Tonico tá falhando um pouquinho eu acho que você tá longe do wi-fi se você conseguir colocar na rede de celular Tonico tá você tem rede de 4G de celular aí porque eu acho que tá longe do wi-fi então tá falhando um pouquinho agora estabilizou melhor agora acho que deu eu acho que repete só o pizinho que é o que a gente perdeu eu acho que é sobre legado legado é aquilo que você deixa pros outros e como os outros se lembram de você e ele tá muito ligado à reputação eu eu aqui na CCR eu sou um dos corresponsáveis por reputação e reputação é como os outros nos percebem e quando você fala de uma criação é como os outros não só nos percebem mas como os outros nos sentem e é isso a top é sobre isso né é sobre você ter esse esse pensamento e você sentir esses esses momentos e as boas conversas e um tempo um tempo que sempre aí quando é à beira de cavalo e amigas e amigos ele é um tempo que ele não tem o esse aperto do do tempo físico de hoje em dia essa coisa nessa ditadura do algoritmo a ditadura do like a ditadura de ter que responder o whatsapp ou ou de estar lindo de acordo com alguma estética no instagram e aí você você pode se levar para outro momento com os cavalos e com bichos e com natureza e e com tudo mais então acho que as pessoas se permitem sentir e sempre foi o que na top a gente quis que as pessoas tivessem isso então talvez o top também né a marca top tenha representado essa liberdade de sentir né da pessoa se emocionar e da pessoa gostar independente do que for porque cavalo é é uma paixão que dá despesa pra caramba tem 1% 5% das pessoas que vão ganhar dinheiro o resto tem que entender que é uma paixão não é como ah o cara investe em arte e manja pra caramba e vai ganhar dinheiro o cara investe no seu cavalo por mais né eu não estou falando aí da profissionalização né porque quando você chega nas grandes amazonas e jinetes nas grandes criações profissionalizadas etc e tal com certeza é um business mas a gente foi caótico sempre a top a top ela devia escrever com caos né isso é um bom nome a gente devia ter uma letra C chamada caos do top ou uma caótica top e sempre foi a gente porque era era a mistura do meu pai também com a minha mãe né que está viva o apelido da minha mãe Helena que é espetacular é a Highlander ela ela está indo para os 91 anos de idade é espetacular é educadíssima é chiquérrimo é tudo e é brava pra caramba pensa numa grega brava então acho que juntava essas coisas todas e eu e minhas irmãs e meu o meu irmão também já está com o meu pai com o tio Paulo lá no céu ele sempre foi uma bagunça um caos conversa sem fim e discussões irracionais essa é uma delícia da top também e ao longo desses anos todos né da criação da top como o José Vitor até colocou aqui que sem a top não haveria lusitanos no Brasil que lembranças que ficam o que te marcou mais há sempre coisas incríveis eu estou vendo aí até a Thaís Figueiro a minha querida Thaís que está aí eu tenho todas as lembranças eu não perdi uma tanto as coisas boas quanto ruins a resiliência a resiliência o poder de tudo há três anos atrás eu acho eu e a Tati a gente foi convidado para uma viagem lindíssima pelo casal Almeida e pelo casal Oliva e a gente foi para o Marrocos e fez coisas e demos risada e brigamos e fizemos coisas e demos risada e vimos coisas lindas e etc 100% em cima dessa paixão por cavalo mas da paixão por pessoas também então eu me recordo sempre eu sempre estou recordando das amigas e amigos dos colaboradores espetaculares dos momentos na minha cabeça é tudo bem quântico sabe e eu consigo olhar eu consigo lembrar os olhares dos cavalos e os jeitos e as coisas até agora não muda vai continuar comigo e na dimensão que eu tiver e como que você vê a evolução não a evolução vai mas a a mudança do papel ou da aplicação do uso do lusitano ao longo destas décadas hoje todas as lives todas não mas a maioria das lives que nós fizemos aqui as quartas-feiras um foco muito forte em adestramento essa conquista do lusitano no adestramento mundial mas com os criadores sim lembrando dessa versalidade dessa característica multifacetária do cavalo como que você avalia o lusitano ao longo desses anos todos eu não sou um saudosista porque eu acho que a evolução ela é permanente e deve ter sido assim desde lá dos dos monges na península ibérica em todo o mundo o pessoal que fugiu da revolução dos cravos a quem lutou tanto e que luta aqui até hoje então eu acho que só tem evolução é uma evolução gigante eu quando parei de criar por juízo e por uma série de coisas por ter uma uma esposa espetacular que nem a Tati me ajudando os quatro filhos e tudo mais também com um racional importante é porque o jogo ficou muito o o porque mudou sabe o e aí não tem pior nem melhor tem mais difícil o jogo ficou muito mais difícil você teve que sair do campeonato brasileiro e de repente você caiu na Champions League e e como é que vai jogar a Champions League uma das últimas coisas que eu tive com o sargento numa época que ainda os alemães não sabiam treinar os cavalos lusitanos direito e etc eu só tive a inscrição feita porque o Manuel e o Zé Vítor ajudaram e porque o Cal abriu mão de um dinheiro que ele tinha de um crédito que ele tinha pago com um cavalo que não ia mais competir então o sargento pôde entrar e se não fosse esse investimento louco deles né da Giovanna da doutora Clélia da Sicília de todo mundo não tinha esse adestramento porque o Brasil ele é péssimo de política cultural e esportiva ele só teve isso eu não sou saudosista militar mas só teve na época que eu era criança e adolescente que eu me lembro quando meu pai tinha não sei quantas raças e tinha umas exposições mais lindas do mundo porque você tinha um pouco dos grandes exemplares de cada raça de equino de bovino de moara asinino o que fosse então assim eu só posso agradecer pelo que estão fazendo no adestramento com os outros cavalos todos e do que a pessoa quiser porque no fundo é assim você paga minha conta não pago então não me enche o saco eu vou criar o meu cavalo para pintar quadro e eu vou ser feliz com isso agora para quem tem um objetivo de que o negócio tenha sustentabilidade que não seja só investir que você possa ter retorno que você possa fazer um monte de coisas é incrível esse achievement do adestramento o saudoso Paulo Salles um amigo também queridíssimo que está lá no céu com o papai com o Ricardão com todo mundo o Zé Roberto comprou o oceano do top da gente levou ele para Florianópolis depois trouxe para cá e no centro um monte de coisas sargento e tal mas a evolução que esses criadores né conseguiram com o Lusitano o escorial ele representa todos nós o João Vítor representa todos nós a a Martinha os os Almeidas as Almeidas eles representam todos nós né os os equitadores Amazônia todo mundo né então a gente tem que se sentir representado orgulhoso eu acho que as coisas tem que evoluir como evoluíram mas de novo se o Bruquel fosse vivo e ele chegasse de Portugal ia ter parada não sei eu era um grande cavalo mas então é isso eu eu sou fã do adestramento e do que fazem agora você vai falar pra mim você quer ficar uma hora assistindo adestramento é muito mais fácil você dar chute no meu rim do que pedir pra fazer isso que eu me encho o saco depois de meia hora se não for lógico desses níveis que se eu estivesse performando a gente faria tá falhando um pouquinho esses níveis de Matinha Almeidas e Oliva etc esses eu gosto de ver mas eles tem que inventar na alta performance né eu acho que eles tinham que acabar com qualquer coisa que não fosse o Kir e no Kir devia ter uma nota pro aplauso da plateia devia ter fogos assim porque precisa é tão espetacular e algum dia eles deviam permitir que viesse com as roupas tradicionais ibéricas e etc que é o que tá faltando pra alemão ser feliz os alemães tão precisando disso pra serem felizes a gente pô vai pra Arrem vai pra não sei o que tá tudo incrível eles tão loucos pra dar um beijo na boca dos cavalos das éguas dos de todo mundo aqui o Zé Vitor vai me entender perfeitamente os alemães eles tão tá falhando um pouquinho a gente tá caminhando pro fim da live antes de eu terminar com o comentário que o Raul mandou qual o conselho dica que você pode dar compartilhar pra quem está começando na criação agora pra quem está começando essa paixão com cavalo lusitano fazer o que 99% das pessoas nunca fez que é assim você vai comprar um qualquer coisa você pesquisa você visita você compara você lê e as pessoas não sei porque elas vão criar cavalo muitas vezes elas querem tirar o zap já em uma semana e aí assim putz meu amigo seu bumbum não cabe nessa janelinha minha amiga sem estar lhe ofendendo não adianta querer sentar suas espetaculares calças aqui neste parte da janelinha não vai dar então leia pesquise veja referências entenda viaje porque não tem nada mais legal no cavalo do que as amigas e amigos um então primeiro olha com quem me diga com quem você quer andar né então isso é um depois assim agora então que graças a Deus as pessoas foram vacinadas e etc e tal aproveita vai pra Portugal vai pra Espanha vai pra onde você quiser pra Colômbia tem um monte de lugar com cavalos incríveis vai lá visitar tente ver um pouco isso porque a gente é fruto o cavalo lusitano também foi muito feito em cima dessa tradição ibérica ruim que antes deles fazerem tordesilhas a gente tem que lembrar que os purgueses espanhóis não queriam que o conhecimento fosse compartilhado né então tenta se embrenhar aqui vai ver esses grandes criadores liga lá pra doutora Clélia fala com Zé Vitor oi Cecília cadê o Luizinho oi Manoel e Tereza olha oi Giovana quero quero olhar e ver animais incríveis oi André Menezes Cortes cadê você me conta a história é isso não faz a coisa de sopetão não faz não que é tipo assim quando você vai comprar você vai comprar um ticket pro cinema você entra no primeiro cinema que acontece você olha quem está no elenco se tem referência não sei o que você vai alugar um filme na Netflix tipo você lê a sinopse é tipo assim ai o tia o tia eu vou apertar o botão agora me deu a louca virei a zabumba e vou apertar o botão porra faz direito concordo estudar né pra a gente aqui chegou deu só uma hora eu passo rápido isso é um bom sinal eu vou terminar aqui com uma brincadeira do Raul que ele diz assim quando vamos reeditar o Buzz Lightyear e o Tião Gavião não sei do que se trata mas enfim imagina olha sensacional pra gente reeditar mas eu queria dizer que a o o o o novo posicionamento de marca da CCR feita feita pelo Ricardo Sapiro foi lançado no ano passado pela uma uma do Lourenço ao meio da Braga e a gente fez pra não sei quantas mil pessoas e eu fui vestido de Buzz Lightyear e também esse ano que passou quando a gente teve uma grande conquista aqui na CCR também o meu CEO Marco Calduro me recebeu junto com outros colegas e eu estava de Buzz Lightyear pra dizer que eu estava muito feliz fica aí então Tonico muitíssimo obrigada foi um ótimo bate-papo acho que todo mundo mandou pergunta participou é ótimo rever as histórias né e compartilhar conhecimento muito obrigada em nome do Ismael Silva da BPSL por ter reservado essa uma horinha e dado essa entrevista tão importante pro canal da DGTV da BPSL olha eu eu agradeço muito você o Ismael eu louvo a resiliência do Ismael e ele também tem uma grande dedicação e trabalho aí pro Lusitano que a gente tem que reconhecer e agradecer e eu espero que todos também se divirtam muito que a porcaria da vida é muito curta ela dá um susto a gente que ela não precisa então é assim criem cavalos criem paixões e não se preocupam com crise com nada e pro meu amigo Zé Vitor eu vou lá que eu não falei o nome de um cavalo só que agora que eu lembrei Zé Vitor e se por causa disso você me deve um churrasco que também se não tivesse isso eu ia cobrar de outra forma que foi um cavalo que não era excepcionalmente bonito mas foi muito importante que foi o Rocil do Top que era afiançado com a Lanai e Lanai também a gente vai sempre lembrar da família Anoni muito querida tá falado então Tonico Pereira muitíssimo obrigada e agradeço a todos que nos acompanharam lembrando que toda quarta-feira às 19h vocês têm um encontro marcado para falar do puro sangue lusitano aqui no canal do IGTV da BPSL às 19h perdão alguma live não tem importância clica lá no canal que estão todas as aulas Tonico muito obrigada boa noite e até a próxima boa noite doutor Paulo eu vou morrer de saudade beijos tchau tchau tchau